O depoimento é de uma mulher traumatizada com as agressões durante um casamento de 16 anos. Mesmo com a medida protetiva, o marido continuou com a tortura psicológica. Eu pedi a medida protetiva, quando ele soube o que eu pedi, ele me deu um bicho. Mais nervoso ele ficou. Começou a colocar meus filhos contra mim. Começou a me xingar dentro de casa, diante dos meus filhos. Eu me senti um bicho naquele momento. Um dia, tinha um taco de béisbol lá em casa. Ele pegou esse taco, saiu pelo quintal quebrando os vasos, todas as plantas. Um momento assim que foi um gosto de lembrar. E assim que conseguiu que o marido saísse de casa, o filho começou a fazer o mesmo que o pai. Começou a me xingar, começou a fazer as mesmas coisas dentro de casa. Parecia ter que o pai dele que estava lá. Eu fui ficando sem chão. A lei Maria da Penha completou 14 anos agora, no dia 7 de agosto. Eu tive a honra de ser escolhida a relatora da lei Maria da Penha no Senado. Também ali nós estendemos o debate, fizemos algumas alterações, fechamos os gargalos que ainda tinham. Ela foi ao plenário também com a votação maciça de todos os senadores. Infelizmente, o que se vê nesse ano é o aumento dos casos de agressão contra a mulher. De abril para cá, o número de denúncias aumentou 40% no Disque 180, central de atendimento para relatos de violência doméstica. Coincidentemente, com o período de pandemia. Nós notamos isso através de dados que foram compilados, que foram organizados pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Só para termos uma ideia, entre os meses de março e abril, em relação aos meses anteriores em que nós fizemos a pesquisa, nós tivemos um aumento dos registros de autos de prisões em flagrante na casa de 14,46% em todo o Estado. Só em 2020 foram realizados nas delegacias da mulher de todo o Estado 20 mil atendimentos. Mesmo com o aumento dos casos de agressão contra a mulher, caíram os pedidos de medida protetiva. De acordo com o Poder Judiciário, isso foi puxado pelo isolamento social, porque ficou mais difícil das mulheres escaparem dos agressores. É para isso que, ao longo dos últimos meses, nós desenvolvemos uma campanha. A campanha que se chama Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Por meio desse sinal, um sinal de X na palma da mão, um X vermelho, a mulher apresenta em qualquer farmácia, em qualquer drogaria, perto da sua residência, e ela pode, assim, obter uma ajuda, um acolhimento ali dentro daquela própria farmácia, para que ela seja encaminhada às autoridades policiais. O importante nós frisarmos é que essa mulher, mesmo que ela resida no interior do Estado, em alguma cidade que não tiver uma delegacia da mulher funcionando, ela pode procurar qualquer delegacia distrital. Essa delegacia vai fazer o atendimento adequado a essa vítima, vai solicitar essa medida protetiva de urgência, vai colocar à disposição dessa mulher todos os instrumentos previstos na Lei Maria da Penha, de acordo, claro, com a estrutura da cidade. Na última quarta-feira, em Goianésia, o marido foi preso depois de tentar matar a mulher, cortar um pedaço da orelha dela e ainda queimar as pernas com cigarro. Ele pegou um pedaço de ferro, uma corrente de ferro, e começou a desferir diversos golpes por todo o corpo da companheira. Ainda, a bossa apropriou-lhe um punhal, proferiu diversas ameaças de mortes e fez perfuração nas pernas e costas da mulher. No decorrer das investigações, nós também apuramos que o acusado estuprou a amiga da sua companheira. Pra praticar o crime, o investigado queimou as pernas da mulher com um cigarro e ainda cortou a orelha da mulher com esse mesmo punhal. Do começo do ano até agora, já foram julgadas quase 3.900 ações por violência doméstica no Poder Judiciário de Goiás. 60% dos autores foram condenados, mas muitos ainda acabam absolvidos por falta de provas. Por isso, a importância é de se ter o máximo possível delas. Prints de conversas em WhatsApp, registros que houverem a respeito daquele ato de violência, conversas que podem ser gravadas no caso de violência psicológica. Toda forma que ela tiver, inclusive testemunhas e pessoas que presenciem esses atos.